A Arte Ville, que tem um andar inteiro só de estofados em couro, também está na promoção Tudo Fora com ofertas imperdíveis, né Mari? Exatamente! Pra começar com esse estofado elétrico em couro, com porta-copos para o seu cinema, 10 parcelas de 1699. E tem mais! Estofado em couro, com sistema de touch maravilhoso, imperdível, 10 parcelas de 1499. Lembrando que o sistema de automação da Arte Ville é o melhor do mercado. E pra finalizar, aqui tem uma mesa. Esta mesa toda em laca, com detalhe em carvalho, por apenas 10 parcelas de 475. E o melhor da Arte Ville é que ela cobre o seu orçamento, então traga pra cá o endereço. Avenida Anápolis 454, telefone 41637000, no Betaville. Tudo Fora! Corre que dá tempo!